Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 116 do mangá Nagatoro-san. No capítulo passado nós vimos que a Nagatoro começou a ficar preocupada, né, já que o Senpai vai se formar no final do ano. E querendo ou não, ela vai ficar um ano sozinha na escola, sem o Senpai, né. Até que eles três irem pra faculdade junto e começar a Nagatoro 2.0 com a Nagatoro novamente com o raio do Senpai na faculdade. Meu Deus, é meu sonho! Mas é muito bom ver eles se preocupando com isso, né, já que é uma realidade, isso querendo ou não vai acontecer, né. E nós vemos que o Senpai está disposto a não deixar isso acontecer, né, querendo matar as aulas da universidade. Pra poder ir tomar um sorvetinho junto com a Nagatoro, né, que é uma coisinha bastante fofa. E hoje nós vamos ver o que aconteceu a partir daí. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já deixa seu like aí, se inscreve no canal. Se não tá ajudando o pé, querendo o nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando aí no comentário fixado, minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Senpai! Esse capítulo começa com o Senpai observando o treinamento do Nagatoro. E vemos que a Nagatoro está treinando junto com a sua maior rival, né, que é a Orihara. A Nagatoro faz de tudo pra poder conseguir derrubar, né, a Orihara no chão. E a Orihara reconhece, né, que a Nagatoro está dando bastante trabalho. E nós podemos até ver umas gotas de suor, né, escorrendo do rosto dela. Já que a Nagatoro está se esforçando bastante. A Nagatoro diz que ainda não terminou. E tenta derrubar a Orihara de qualquer jeito. Só que rapidamente a Orihara acaba aplicando uma técnica, né, e conseguindo derrubar a Nagatoro no chão. Deixando o Senpai bastante surpreso. Na cena seguinte nós vemos a Nagatoro e o Senpai indo pra casa junto. E o Senpai reconhece, né, que foi um grande lanço da Nagatoro. E pergunta se está tudo bem com ela. A Nagatoro diz que isso não foi nada, né, e que está tudo bem. E pergunta o que o Senpai achou, né, da partida delas duas. O Senpai como um grande técnico acaba dizendo que ela tinha muito mais movimentos que a Orihara. Mas mesmo assim a Orihara conseguiu reverter a luta a favor dela. A Nagatoro então acaba perguntando para o Senpai, né, se o que ele está querendo dizer é que ela não tem um ataque decisivo, né. Pra poder conseguir derrotar a Orihara. E o Senpai acaba dizendo que sim, né. E que a Orihara tem sua própria técnica especial de arremesso, né, de ombro. Que ela pode dar um impon sempre que ela quiser. E que enquanto isso ela não tem nada disso, ela não tem uma técnica especial. Nesse exato momento meio que dá um estalo ali na cabeça do Senpai, né. Falando assim, técnica especial. Reconhecendo que a Nagatoro precisava, né, de uma técnica especial. Já que ela não tinha esse tipo de coisa. A Nagatoro então dá aquele sorrisinho, né, malandro. E acaba dizendo que ela tem uma técnica especial só para o Senpai. O Senpai fica bastante confuso, né, porra. Como assim? Que técnica é essa? A Nagatoro rapidamente garra no pescoço do Senpai, né. E diz que essa é a técnica especial do assassino do Senpai. O Senpai fica desesperado, né, já que os glutinhos da Nagatoro estão tocando nele. Enquanto isso, a Nagatoro continua dizendo que está funcionando. E o Senpai começa a gritar, né, dizendo que ele se rende, que ele se rende. E a Nagatoro finge que não está ouvindo. Só para poder ficar abraçadinha com ele. Ela então acaba deixando essa técnica especial de lado, né. E diz que tem um torneio no final de semana. E que essa partida, né, vai ser na próxima terça-feira. Em um campo de treinamento especial durante três dias. E ela, bastante determinada, diz que é aí que ela vai aprender uma técnica especial. Isso deixa o Senpai bastante surpreso, né. E diz que ela está trabalhando bastante duro. E pergunta, né, se agora ela vai arrumar uma técnica especial. E que ela poderia realmente ganhar. A Nagatoro então dá uma risadinha e diz que não existe esse negócio de poderia. E que ela tem certeza que ela vai ganhar. E o Senpai vê, né, no olhar da Nagatoro que ela está bastante confiante. E ao mesmo tempo lembra das palavras da Nagatoro, né, do último torneio de judô. E que se ela ganhasse, qual seria a recompensa que o Senpai daria a ela? Se daria um beijo. O Senpai fica todo nervoso, né. E começa a falar consigo mesmo que ele não pode simplesmente esperar só pela Nagatoro. E começa a imaginar, né, aquele biquinho da Nagatoro. Aqueles lábios, né, mesmo. Está doido para dar uma bitoquinha, né. Dar um molhar o bico. O Senpai fala consigo mesmo que ele precisa ser o único, né. Para se confessar. E acaba fazendo um biquinho ali, olhando para aquela Nagatoro. Está doido para molhar o bico. A Nagatoro rapidamente olha para o Senpai. E pergunta se tem algo de errado. O Senpai todo nervoso. Começa a desvatar, né. Dizendo que não, não. Está tudo certo. Mas mesmo assim a Nagatoro fica bastante desconfiada, né. Dizendo que o Senpai estava olhando grosseiramente para ela por um tempo. O Senpai começa a colocar, né. A mão ali nos seus óculos. Que já não existe mais. Confirmando, né. Que ele estava fazendo algo de sapecanagem nele com a Nagatoro. A Nagatoro então novamente aplica a técnica secreta dela no Senpai, né. A técnica secreta assassino do Super Senpai. Deixando o Senpai bastante desesperado. Na página seguinte nós vemos o Senpai e a Suno no clube de arte. E a Suno vira para o Senpai e diz que deve ser bastante cansativo, né. Ter que ir para o cursinho de verão enquanto ele administra o clube de arte. O Senpai diz que não, né. Que está tudo bem. E que ele está se preparando para o vestibular. Então é que ele precisa fazer tudo isso. A Suno acha tudo isso bastante maravilhoso. E acaba questionando o Senpai, né. Perguntando como está a confissão dele. O Senpai fica super nervoso, né. E diz que bem, que está chegando, que está chegando. A Suno perde a paciência e acaba debochando da cara do Senpai, né. O Senpai fica desesperado. E ela começa a fazer meio que uma massagem nele. Pedindo desculpa. E diz que ela se empolgou demais. O Senpai fala que está tudo bem, né. E a Suno então acaba meio que se tornando uma professora dele. Dizendo que agora para resumir toda a situação. E na próxima terça-feira a Nagatoro vai para um torneio, né. De judô, né. Durante três dias. E que depois há o torneio de judô no dia 26. O torneio é onde vai decidir, né. O beber do Senpai, né. E que isso significa que esse é o prazo que o Senpai tem para poder se confessar para a Nagatoro. O Senpai fica desesperado, né. E a Suno continua explicando que se a Nagatoro conseguir uma técnica especial no acampamento. Provavelmente ela vai ganhar uma grande oportunidade, né. Para poder conseguir derrotar a Orihara. Já que será uma técnica secreta. A Orihara nunca vai ter visto antes. E que provavelmente ela vai derrotar sim a Orihara. Então agora o Senpai vai estar aberto para um ataque preventivo, né. E que ele precisa se confessar para a Nagatoro antes desse dia. O Senpai fica todo nervoso, né. Perguntando como assim um ataque. E a Suno pergunta a ele se ele está preparado, né. E se ele pode se confessar antes disso. O Senpai acaba dizendo que claro. Que ele quer ser o único, né. A se confessar para ela. Mas nesse exato momento os olhos da Suno acabam brilhando, né. E pergunta como assim mais, Senpai. Que papo é esse demais. E o Senpai diz que ele quer uma motivação, né. Que ele precisa de uma motivação para se confessar para a Nagatoro. E que ele quer um objetivo, né. Que ele quer atingir um objetivo igual a Nagatoro. A Suno então pergunta qual o objetivo. E o Senpai diz que ele ainda não sabe, né. Isso deixa a Suno bastante assustada. Ela então vira para ele e pergunta se ele vai prestar vestibular. E que o objetivo poderia ter além de entrar em uma universidade ou algo desse tipo. Ele então acaba pegando o panfleto, né. Do curso de verão da escola de preparação de arte de Kaina. E a Suno pergunta se ele tem algum tipo de rival, né. Que ele quer derrotar ou algo desse tipo. Ele diz que não, né. Que não conhece ninguém. Que não tem ninguém efetivamente que ele realmente quer derrotar. A Suno então acaba chamando a atenção, né. Para o Senpai. E pergunta, né. O que é isso marcado no dia 26 do calendário. E o Senpai diz que é a data do exame. E que a maioria das universidades, né. Privadas tem os seus próprios critérios. De exame, de admissão práticas e teóricas. E que vai ter esse simulado. E que no dia seguinte eles vão dar a colocação desse simulado. Nesse exato momento como um estalo ali na cabeça do Senpai, né. E ele acaba dizendo que é isso que ele precisa fazer. E o Senpai diz que é apenas um exame simulado. Mas se ele puder fazer um bom trabalho lá. Ele vai se confessar para a Nagatoro. A Suno fica bastante empolgada, né. E diz que isso é maravilhoso. E que ele está todo empolgado. E ela pergunta, né. Qual lugar o Senpai está alvejando. O Senpai fica pensativo. E acaba falando quinto, né. E isso deixa a Suno bastante furiosa. E diz que mais. Todo mundo é muito bom. E o Senpai acaba falando o décimo. Deixando a Suno mais furiosa ainda. Ele então acaba colocando um sorriso de nervoso no rosto. E acaba falando o décimo quinto. Nesse exato momento a Suno acaba perdendo a paciência, né. E chamando ali o Senpai. E pergunta o porquê que ele está vacilando agora. E que isso é uma batalha entre ele e a Nagatoro. Isso deixa o Senpai bastante pensativo, né. Lembrando o quão duro a Nagatoro está dando para poder conseguir derrotar a Orihara. E lembrando também da promessa do beijo, né. E isso deixa o Senpai bastante nervoso. Reconhecendo que ele também precisa andar muito duro. Para poder conseguir cumprir essa promessa. Ele então acaba dizendo em primeiro lugar. E a Suno pergunta o que ele acabou de dizer. E o Senpai bastante determinado. Diz que ele vai ficar em primeiro lugar no exame simulado. E aí ele vai se confessar para a Nagatoro. Nesse exato momento os olhos da Suno enchem de lágrimas. E ela começa a chorar, né. E diz que nunca pensou que o Senpai se tornaria um cara assim, né. Bastante determinado. E que realmente ele cresceu. O Senpai fica todo nervoso, né. E começa a pedir desculpa. E que ele vai pegar de volta. Nesse exato momento a porta do clube de arte acaba se abrindo, né. E a presidente acaba chegando. Deixando o Senpai bastante espantado. Ele então diz que o exame simulado da escola de arte preparatória. Certamente é muito difícil. E que no entanto ela ouviu falar, né. Da determinação do Senpai em ficar em primeiro lugar. E a Suno também diz que ela ouviu isso, né. E o Senpai começa a ficar nervoso. Pedindo desculpa. E que realmente ele deveria baixar, né. Só que nesse exato momento a presidente acaba interrompendo o Senpai. E a cara tirando a sua roupa, né. Dizendo pro Senpai não ter medo. Que ela vai dar uma mão. Meu Deus, vai dar tudo. Vai dar uma mão pro Senpai. Vai dar tudo pro Senpai, né. O Senpai fica desesperado pedindo pro presidente não tirar, né. E a presidente explica, né. Que deve haver um feriado de três dias. Entre a primeira metade e a segunda metade do curso de verão. Então que ela vai fazer um treinamento especial, né. Para o clube de arte nesses três dias, né. Meu Deus do céu, que treinamento especial, né. Enquanto a presidente está ali sem nada na frente do Senpai. A Nagatoro começa a se aproximar, né. Do clube de arte no corredor cantando nojento, nojento, nojento. Ela então toda feliz acaba colocando, né. A cabeça ali na porta do clube de arte, né. E diz que ela está de volta. E acaba pegando o Senpai e a presidente em uma cena bastante constrangedora. Onde a presidente diz que vai drenar o Senpai seco. Meu Deus do céu. Deixando a Nagatoro toda desesperada. Ah, caramba. Fazendo a menina surtar de vez, né. Já que literalmente a presidente está de frente para o Senpai ali mesmo. Deve ter em nada. E o capítulo termina assim, né. Com a Nagatoro pegando a presidente. Em uma cena bastante constrangedora. De frente para o Senpai. Literalmente mostrando tudo. Mas tipo, tudo, tudo. E o mais legal, que é assim legal, gente. É ver o Senpai ali com os olhos fechados. Se você aproximar bem ali. Entre aquelas pernocas. Você vai ver que o Senpai está de olhos fechados, né. Porque ele não quer ver a presidente na sua plenitude, né. Mas é muito animal, cara. Você tem que aproveitar. A gente só tem 17 anos. 15, 16, 17. 18 anos. Uma vez na vida, cara. Você tem que... Ai, caralho. Aproveitar essa oportunidade, meu querido. E a cara da Nagatoro foi hilária, né, velho. Meu Deus do céu. A cara dela de desesperada, de angustiada, de revoltada com aquela situação. Mano, eu quero ver. Não, olha. Eu quero ver o que a Nagatoro vai fazer nessa situação. Mas eu quero ver mesmo que eu sei como vai... Se ela vai agarrar na presidente. Se ela vai brigar com o Senpai. Se ela vai... Provavelmente ela vai botar as mãos ali nos olhos do Senpai ou algo do tipo, né. Porque, porra. A presidente falou que ia dar um treinamento especial por três dias. Eu sei, meu Deus. Que treinamento especial é isso, né. Mas enfim, galera. Não tem que esperar aí o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus lindos, cheirosos, maravilhosos e gananciosos. Fui.